Salve, salve caminheiros e caminheiras. Oi, Paulo. Bicho, essa última semana foi meio depressiva pra gente, acho que pra todo mundo, né? A situação tá brava, esquisita. A gente não tem publicado vídeo aí, mas a gente tá criando um novo ânimo, porque a gente tá dando um novo passo aqui na nossa viagem, que vai deixar de ser uma viagem. Na verdade, a gente tá indo se isolar, fazer o que tá todo mundo fazendo, né? Isolamento social. E o que a gente já fez na última semana, a gente mal saiu do coração. Exatamente. Porque o problema é que o nosso vídeo aqui em Taiwan, a gente tá em Taiwan. Ah, aí ó, tá aí uma coisa que vocês não sabiam. A gente tá em Taiwan, esse vídeo tá fora de ordem, porque... Bem, a gente resolveu falar pra vocês o que tá acontecendo aqui na nossa viagem e explicar o porquê não tem mais vídeo novo. O nosso visto aqui em Taiwan acaba em 10 dias, menos de 10 dias. E até agora o governo não falou que vai liberar pra estrangeiro ficar mais, pra prolongar o visto nem nada. Então a gente tem que sair. E estamos saindo. Todos os países em volta estão fechando. Todos os países do mundo estão fechando, não só aqui em volta, né? Poucos países seguros já fecharam há muito tempo, por isso que eles estão seguros. E voltar pro Brasil não parece ser uma boa opção nesse momento. A gente teria que passar, tipo, 40 horas, fazer três conexões em aeroportos diferentes. Seria horrível, né? O que a gente tá fazendo agora é, a gente tá saindo de Tainan, que é no sudoeste de Taiwan, indo pra capital pra pegar um voo... Tamanhando direto pra aeroporto. Isso, é. Pra capital não, pra aeroporto da capital que é fora da capital. Pegar um voo pra Bangkok, onde a gente não vai ficar, porque Bangkok não é uma cidade legal pra ficar agora. Não, uma cidade grande e muita gente e muita coisa fechada e um aeroporto grande, então não. E a gente vai pra onde lá? A gente vai pra Krabi, que é uma cidade pequenininha. Quer dizer, não sei se é cidade pequenininha, mas tem uma praia pequenininha. A gente reservou um quarto lá, um bangalôzinho assim. Não é chique, tá gente? É só o nome que é chique. É o lugar mais baratinho e isolado, porque a gente não quer ficar em hostel pra não ter contato com pessoas. A gente alugou por 15 dias pra ficar lá dentro. Tem dois supermercados grandes do lado, então a gente vai comprar comida e ficar dentro de casa. E aí sim a gente vai publicar mais vídeos pra vocês. Ah, mas vai. E agora o único problema é que, bem, os voos estão sendo cancelados, né? Muitos. Então a gente comprou um voo pra Bangkok, que a gente tem visto que ele não tem sido cancelado. E vamos pro aeroporto, no qual a gente vai chegar daqui a sei lá umas 6 horas, 7 horas. E tentar descobrir se tá cancelado ou não. E se tiver, bem, a gente vai dar um jeito lá. Chegamos aqui no aeroporto, já tem umas 2 horas que a gente tá aqui, né? Já. 2 horas já aqui. Tá vazio, não tem ninguém, tá muito esquisito. Todos os balcões de check-in com funcionário e nenhuma fila em lugar nenhum. A gente viu um funcionário tirando selfie, assim, com a plaquinha, balcão fechado. Ele tirando selfie, assim, tipo, é isso aí. Tô pra mostrar pra todo mundo que não tem ninguém no aeroporto. Porque Taiwan fechou a fronteira, tipo, de fato. Então não tem voo chegando. O aeroporto aqui tá com um monte de voo cancelado. Tem só alguns países que tão podendo chegar gente, mais com quarentena obrigatória. Então tá completamente vazio o aeroporto, porque não tem gente chegando e não tem gente saindo. Todos os voos da tarde estavam cancelados. Mas a gente só foi no balcão, despachou a mala. A menina só perguntou se Bangkok ia ser o nosso destino final. A gente falou que sim. E é só isso, né? Enquanto ela olhava o nosso passaporte, eu entendi elas falando em chinês. Alguma coisa de domingo, domingo, domingo. Porque domingo começa o bloqueio na Tailândia, a restrição de entrada, né? Pra entrar lá só vai poder com um atestado emitido nas últimas 72 horas confirmando que você não está contaminado. E aí elas estavam falando disso, discutindo. Então a gente tá dentro do prazo ainda pra entrar sem esse negócio, né? Durante essa semana a gente pensou em ir pra muitos lugares. A gente cogitou ir pra Turquia. A gente tem o Renan e a Michelle lá do Mundo Sem Fim, né? São nossos amigos, eles estão lá. E a Turquia é um país que a gente conhece, que a gente adora e que a gente se sentiria bem lá. Mas o voo era muito caro e com muitas escalas, assim. A gente ia ter que passar muito tempo dentro de avião e dentro de aeroporto. E a gente tá com fobia de ficar tanto tempo em um lugar fechado com gente, né? Outro lugar que a gente cogitou foi a Nova Zelândia. Porque tem um voo direto daqui pra Auckland, que é a capital, né? E, bem, era um voo caro. A Nova Zelândia é um país caro de doer. A gente tava considerando aí... Ah, não ia dar, não ia dar. Era muito, muito caro, assim. Era, tipo, mais de 200 reais um apartamentozinho. E a gente tinha que ficar 14 dias obrigatoriamente dentro de casa lá. Aí não tinha condições, a gente não comprou. E ainda bem, porque algumas horas depois da gente olhar e tal, a Nova Zelândia fechou totalmente. Ninguém mais pode entrar. Rapaz, tô voltando ali do painel pra ver os voos. Tá tudo cancelado. Exceto o nosso e os voos pros Estados Unidos. Tudo cancelado. Tudo. Todos os voos daqui de Itaúna estão cancelados. É, o nosso tá lá ainda. O nosso tá não cancelado. Uh, voo pra Itaúna já. Ué, não tão feliz assim, né? A gente também pensou em voltar pra Rússia, que a gente viajou a Rússia inteira no ano passado, né? E a gente vive falando de voltar pra Rússia, e quando caiu a ficha, tipo, porra, vamos pra Rússia, óbvio, vamos pra lá. Eles já tinham fechado também. Aí não ia dar. E todos os outros países aqui próximos de Taiwan, Sudeste Asiático e tal, ou tão fechados ou não tão nada bem. Então a nossa decisão foi Tailândia mesmo. Ir pro Brasil a gente precisaria ir pra Bangkok, pra pegar um voo de lá pra Etiópia ou pro Catar. e daí de um desses lugares um voo pro Brasil. Como a gente teria que ir pra Bangkok de qualquer maneira, a gente comprou o voo só até Bangkok. Vamos ver o que acontece agora. E aí ainda existe a chance da gente ir parar no Brasil amanhã, hein? Tá muito feliz pra quem tá numa epandemia. 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 Como eu tinha falado antes, os voos agora à noite, eles estão saindo. Então já tem muita gente aqui no aeroporto, você não tem noção. Porque antes não tinha absolutamente ninguém aqui. Agora já começou a aparecer as pessoas pra pegar esses voos que não estão cancelados no final da noite, que são pros Estados Unidos e pra Bangkok. A gente sempre se planeja quando vai sair de um país, entrar em outro país, né? De gastar todo o dinheiro local pra só sacar dinheiro no próximo país. Porque esse negócio de pegar o dinheiro que sobrou e converter pra dólar ou converter pra outra moeda, trocar no aeroporto, a gente sempre sai perdendo dinheiro. Dessa vez não teve jeito, porque a gente decidiu ontem que a gente ia viajar, então a gente ainda tinha uma quantia considerável de dinheiro em ontem. Ainda tinha 200 reais em dinheiro taiwanês. Então a gente foi converter aqui no aeroporto, ó. Agora a gente tem dinheiro tailandês. Não vale nada pra gente nesse exato momento, mas tudo isso é certo. Daqui a pouco a gente vai poder comprar coisas com ele. Chegamos na nossa praia na Tailândia. Olha a cara de acabado da pessoa pra você entender como foi o processo, né? Hoje é dia 22 já. Domingão. Domingão. A gente chegou na verdade sábado... Ontem. Ontem. A gente chegou sábado umas 10 da manhã. Ou seja, a gente ficou 24 horas viajando, 25 por causa do fuso horário. A gente chegou destruído, acabado. Basicamente dormimos o dia todo ontem. E agora a gente tá fazendo o vídeo aqui pra vocês hoje. O embarque em Taipei foi super de boa porque eles queriam que a gente fosse embora. É. Né? Quem não quer, tipo... Eles nem mediram temperatura, nem perguntaram nada. Entra no avião e sai daqui. Quem não quer manter sua ilhazinha em Columny, né? Sem vírus. Aí aqui na Tailândia já foi um problema. Porque a gente chegou no aeroporto de madruga. 11 e meia. É, não. 11 e meia. A gente teve que passar numa fila pra baixar um aplicativo do vírus. Que não tá funcionando. Que não tá funcionando pra ninguém. Mas eles querem que você... Falam pra você baixar e tentar, mas não deu. Então a gente preencheu um formulário pra... Pro vírus. Aí como nós somos brasileiros, a gente teve que passar na fila da febre amarela. O que a gente deu muito azar porque a gente chegou... Bem, parecia que era um voo vindo de algum lugar com febre amarela. Porque tava muito lotada. E era o mesmo lugar, a mesma... Porque é a fila do controle de saúde, né? Então é no mesmo lugar onde as pessoas vindo de 15 países. Coreia do Sul, Itália, China. Tinham que apresentar o certificado de que elas não estão com o vírus. O exame feito nas últimas 72 horas. Era essa mesma fila e medindo a temperatura de todo mundo. A gente ficou quase duas horas nessa fila. Ai, sim. Sim, foi horrível. Foi horrível. E acabou na gente. Foi o último da fila. Foi o último da fila e a fila não aumentou depois da gente. Foi muito azar mesmo. E aí depois a gente teve que preencher mais um formulário pra dizer que a gente não conseguiu baixar o aplicativo. Então a gente preencheu três vezes o mesmo formulário. O mesmo formulário, de fato. E mais um outro formulário. E mais um outro formulário da imigração. Bem, a gente foi terminado esses trâmites todos umas duas e meia da manhã. Na imigração não perguntaram nada, né? Na imigração não perguntaram absolutamente nada. Sai, Mosca? Não. E aí a gente ficou no aeroporto dormindo. A gente tava muito cansado pra fazer filmagem e tal. Então não rolou. A gente ficou dormindo lá e tal. Tem uma foto dele dormindo no banco do aeroporto. Ah, dessa eu não sabia. Tá vendo? Ai, que caralho. Tomara que você tá babando. Tomara. 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 Aí a gente passou da imigração. Comprou a passagem. Quando a gente descobriu que a gente tinha chegado em Bangkok mesmo. A gente comprou a passagem pra cá. Pra Krabi. Que é a região da praia. Que é naquela tirinha da Tailândia ali. No finalzinho. Perto da Malaga. Um pouco perto. E a gente comprou online. Porque não tinha como comprar lá no aeroporto. Deu tudo certo. Pagamos relativamente barato na passagem. Pra quem tá comprando em cima da hora. Foram mais umas 4 horas esperando o voo. 4 horas esperando o voo. Uma hora de voo. Chegamos aqui. Eu nem vi o avião subir nem descer. Uma hora eu acordei. Eu não sabia se tava voando se tava no chão. Tão cansada que eu tava. Desmaiamos. Chegamos aqui em Krabi. Pum. Desmaiamos e tal. E aí ontem e hoje a gente saiu pra fazer compra. Não sei o que. Mas mantendo a distância de todo mundo. É. Apesar das pessoas não estarem mantendo a distância. Mas a gente tá. É. Galera aqui parece que não tem nada acontecendo. Tá bizarro. Tem muito estrangeiro. Muito estrangeiro. Muito estrangeiro. É. Nas entradas de supermercados. O pessoal tá controlando a temperatura. E passando. Dando álcool gel pras pessoas. Mas a rua tá cheia. Tá tudo normal. Dizem que tá com menos turista aqui na Tailândia. Se isso é menos turista então. Eu tenho medo do que é o normal. Quando eu tenho turista é feio mesmo. Bem. A gente fez essas imagens no mercado aí. Pra vocês verem que não tá faltando nada aqui. A gente tá 2, 3 quilômetros da praia. Mas o foco não era necessariamente a praia em si né. A gente tá aqui perto de dois supermercados grandes. Um é atacadista. Um macro. E o outro é um terço. Porque tem mais vegetais e coisas normais assim. Então a gente fez umas compras misturadas. Um pouco em um. Um pouco no outro. A gente comprou uns enlatados. Que até parece que a gente tá estocando comida. Mas é porque é atacadista. A gente alugou aqui o lugar por 14 dias. Tá pagando em torno de 900 reais. Com ar condicionado e tudo mais. Depois a gente mostra o quarto pra vocês em outros vídeos. Porque agora os vídeos vão voltar a acontecer aqui no canal. Porque o nosso ônibus voltou. Porra. É. E a gente vai fazer. Já tem um monte de vídeo engatilhado aí pra botar no Youtube. A última semana a gente tava num desânimo tão grande. Tão grande. Que quando chegava a hora de publicar o vídeo. A gente só queria ver um filme idiota. Pra se distrair um pouco. E vimos um monte. Nossa. Esgotou o catálogo da Netflix e da Amazon de filme idiota. E bem. O nosso recado pra vocês é. É uma crise global. Bem. Sigam o que as autoridades de saúde estão falando. Não sigam o que o presidente está falando. Porque ele é um idiota. Só o que as autoridades de saúde falam. O OMS e as autoridades de saúde do Brasil. O Instagram da OMS tem bastante atualização. Então sigam o Instagram da OMS que tá legal. O OMS tá com um número de WhatsApp também. Que você adiciona e envia pra eles um hi. E eles te enviam sempre notícia. É. Não. Não fiquem acreditando em muitos canais de notícia. Que eles estão fazendo alarmismo e tudo mais. Não fico olhando o Instagram demais. Não. Porque tem muita influência. Muito blogueiro falando. Como ficar produtivo na quarentena. Você pode aproveitar esse tempo pra ler livros. E aprender idiomas. Não sei o que. Eu comecei a ver essas coisas. Caralho gente. Eu só consigo olhar pra parede. Ou assistir um filme idiota assim. Então. Relaxa gente. Se você tá meio ansioso. Meio depressivo. Meio. Pra baixo. Não quer fazer nada. Não faça nada. Não faça nada. Faça o que te der vontade. Inclusive nada. Não precisa aprender um chinês. Enquanto você tá de quarentena. É a quarentena. O mundo tá parado gente. O mundo tá parado. E todo mundo fica parado junto. O principal agora é ficar. Relaxado. Com a cuca no lugar. E é isso. Então. Bem. É um bom momento pra maratonar os vídeos do Caminhos Me Levem. Uhul. Pra pegar onde a gente tá. A gente vai botar mais vídeo aí. E bem. O próximo vídeo. Por acaso. Não tem nada a ver com isso aqui. Que a gente tá sem roupa e tal. É frio pra cacete. Então. Bem. Se divirtam aí com eles. Lave as mãos. Por favor. Fiquem em casa. A gente teve um monte de vídeo da China. A gente saiu da China logo antes dessa bagunça começar. Aí a Coreia do Sul. A gente também saiu da Coreia do Sul. Logo antes do pico que teve lá. Logo em seguida chega Taiwan pra ver esse vídeo. E depois isso aqui. Isso aqui não é igual ao filme dos X-Men. É facinho seguir o cronograma assim. A cronologia. Valeu gente.